E o assunto agora é bastante complicado, pois mexe com os direitos de todas as pessoas. Eu me refiro à lei do silêncio, isso mesmo, que vem sendo bastante desrespeitada aqui em Cuiabá. E quem tem os detalhes sobre essas verdadeiras perturbações é o repórter, ele, Francescoli Gomes. É com você, Francescoli. Você está em casa descansando quando escuta um som alto. A janela da casa até treme. Uma situação tanto quanto delicada, né? O que fazer? Como recorrer? A quem recorrer? Nós temos em Cuiabá o Disque Silêncio. É um telefone que existem pessoas de plantão para estar fiscalizando essa questão, por exemplo, do som alto. Inclusive aqui na capital nós tivemos, na última semana, duas pessoas que acabaram morrendo em ocorrências relacionadas à perturbação, a barulho. O primeiro, uma discussão devido a som alto e o segundo caso, um jovem em uma motocicleta. E quem vai falar para a gente a respeito do Disque Silêncio, qual o telefone, como funciona essa fiscalização? É o secretário municipal de ordem pública, Evaldo Salles, que está conosco neste momento. Secretário, como funciona essa questão? Existe um telefone específico? Qual esse telefone? Como trabalham os fiscais aqui na capital? O Disque Silêncio é um serviço que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Secretaria de Ordem Pública, oferece à população no sentido de fazer o combate ao crime ambiental de poluição sonora ou à contravenção e perturbação do sossego público. É uma linha que é operada aqui pela Secretaria, as pessoas denunciam, uma equipe se desloca até o local, verifica a veracidade e faz a devida autuação ao possível infrator. Agora, a pessoa que está se sentindo incomodada, prejudicada, ele precisa se identificar ou não é necessário, secretário? Não há necessidade, na denúncia não há necessidade da identificação. Agora, é importante que não recebamos também trotes, porque o emprego de uma equipe pode prejudicar o andamento de uma ocorrência que, na verdade, está acontecendo e você está sendo objeto de brincadeiras, de trote, que dificulta bastante o nosso trabalho. Secretário, tem outra questão também, nessas discussões, principalmente envolvendo som alto. Ah, eu posso estar com meu som alto até as 22 horas ou até 10 da noite. Não adianta se reclamar. Existe mesmo essa regulamentação ou é apenas boato? Olha, toda a tolerância com relação ao crime ambiental, ela tem que estar prevista em lei. Então, falar, olha, é tolerável até tal hora. Não. O som perturbou. Está vindo de uma fonte que está produzindo um som acima do que a lei permite, é passível de ser autuado. Agora, secretário, só para finalizar, reforça para a gente o telefone do Disque Silêncio pela Secretaria de Ordem Pública. 993413000. É certo. Muito obrigado pelas informações. Então, as informações são essas. O telefone do Disque Silêncio é esse que o secretário acabou de repassar para a nossa equipe. E vai aquela história, né, gente? O bom senso. A sua... Até o momento que você não está prejudicando o outro, dá para conviver tranquilamente. A partir do momento que você já está tirando o sossego do próximo, aí algo tem que ser feito. Se necessário, a Secretaria Municipal de Ordem Pública estará agindo em casos de perturbação de sossego. As imagens são de Marco Xavier, com apoio técnico de Francisco Borges. Francesco Ligomes para o Cidade Alerta MT.